Olá seja bem vindo ao canal Mente Renovável e se você é novo no canal subscreva-se já e ative o sininho de notificações. Agora temos a seguinte notícia. Suf Momate diz que Mariano Nyong'o é jacaré. Claro ele diz isso. Acompanhe a notícia. Acompanhe a notícia. Acompanhe a notícia. Acompanhe a notícia. O que é isso? O que é isso? Subscreva-se no canal, pois nós diariamente postamos uma notícia, às vezes colocamos algumas reflexões, motivações para deixar o nosso dia mais alegre. Portanto, subscreva-se já e faça a diferença com a sua subscrição, porque ela nos ajuda a termos uma relevância aqui no YouTube. Ajude-nos, nós moçambicanos, a ter uma relevância no YouTube. Tchau. Tchau. Tchau.